Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0 No vídeo de hoje vamos seguir a nossa série dos jogos aleatórios, dessa vez com o Nintendinho Vamos escolher um jogo com a letra A aleatoriamente, porque eu não conheço praticamente nenhum jogo de Nintendinho mesmo Já deixa o likezinho, se inscreve no canal, dá aquela forcinha e agora, bora pra vinheta Certo pessoal, agora vamos fazer a nossa seleção do jogo Dentro do emulador, vamos dar o Open Agora, resta a dúvida, o que será que nós vamos escolher? Não sei Eu não conheço praticamente nada aqui Vamos ver um jogo, vamos ver o Arquista Ring Sei lá o que é isso, vamos lá Arquista Ring, Game Start Start Beleza, estágio 1 Vamos ver qual é a moral do gamezinho Eu sou esse bonequinho Tá, o B parece que é um pause Não, o B é pra eu selecionar alguma coisa Opa Ah Ah, saquei, eu tenho aqui no No bolinha Ai meu Deus Ah, caramba Ah, show Esse aqui é tirar as flechinhas Será que é infinita minhas flechinhas? Os monstrinhos tem que vir Ah, tem uma árvorezinha que toca alguma coisa ali Opa, tem um saquinho, um presente Ó, agora eu passo Opa, bolinha de fogo Ah, caramba Bolinha de fogo Nossa Ai A bolinha de fogo é boa Atravessa as coisinhas Então eu perdi um coração de vida Corre, 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 corre Aí, ganhei uma armadura Show Tem uma chavezinha ali perdida Ele é no... É tipo um cavaleirinho, né? Um mago Não sei qual é que é a quest aqui Peguei a chave Isso aqui é um buraco? Não Deve ser a chave desse portãozinho aqui Show Abro o portão Estágio 2 Vamos lá Vamos ver O que a gente consegue fazer No... Arquistas Ring Ó Ah, não tem mais um foguinho Ah Ah, meu Deus Esse cachorrinho aqui me pegou Ah, caramba Tá, show de bola Mas eu não vou conseguir aqui Não vou conseguir estragar esse bagulho aqui Acho que eu tenho que matar alguém Até ganhar uma... Até ganhar um foguinho de novo Ai, meu Deus Ah, sobe Levanta, levanta, levanta Ah, morri Ah, morri Dogue Ai, que burro Dá zero pra ele Tá O bichinho não sai de cima de mim Ah, vamos lá de novo Vamos lá pra cima Enfrentar aqueles loucos lá Abaixa, abaixa Ah, também dá Morre, morre Ai, caramba Toma, toma Ah, não dá pra matar sim Ah, peguei uma poção Deve ser pra recuperar a vida E a chavezinha Bom, já que agora eu descobri que não precisa da bola de fogo Eu consigo matar mesmo essa arvorezinha satânica Ah, tô Meio dano Opa, peguei Tem um artefato mágico ali Será que ele some se eu não usar? Ou tem... Ou ele segura? Vamos lá Próximo estejo Eu peguei a chave Vamos para o 3 Será que eu mantenho meus itenzinhos? Ou é só pra usar naquele estágio? Tá, mantive Onde é que eu tô? Beleza Ah, peraí O que eu fiz? Ah, caramba Tá, eu usei o itenzinho Mas não aconteceu nada Ah Ah, cachorrada, mina Ah Morre, morre, morre Ah, cadê o... Ah, socorro Ah, não Ah, tem um bruxo Sai Peraí Ah, que sacanagem Eu viro para o lado, irmão Tá vindo um ogrinho ali Ah, caramba Sai de cima de mim Beleza Morre, cachorrinho Eu sou muito ruim Nesse negócio de De ter agilidade Ah, caramba Já tomei dano Peguei a chave Beleza 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 Estágio 4 Acho que eu tô na última vida Nossa, não dura nada Essas porcas de jogo Vai tomar banho Ah Buraquinho dá dano Ah, não acredito Que buraquinho dá dano Ah Continue Continue É vida Será Opa Estágio 4 Tenho 10 Continua Isso Show de bola Tá Esse pretinho aí Ele é Do mal Show Peguei Temzinho aqui Alguma barinha Posso entrar nas casinhas Ah, caramba Eu matei aquele bichinho Ah, dá pra matar Ah, vou ter Perdido A bolita de fuego Já matei Ah, a chave tá ali Show Meu poderzinho ali Chavezinha me esperando E mais um itemzinho Vamos para o estágio 5 Do game aleatório Do Nintendinho Arquista Arquistas Ring Nunca ouvi falar Mas é um gamezinho de aventura Bem bacaninha Eu que sou ruim para Dedéu Não sei nem onde eu estou Ah, tá ali Tô entrando no labirinto Ah, tem morceguinhos vindo Ah, socorro Ainda bem que essas flechinhas São infinitas Show Os morceguinhos que vão para banho Monstrinho também Show, vem, monstro Vem Show Ah, é infinito Eu mato eles com o outro Tá, aqui tá fechado Aqui também Será que eu tenho que pegar Será que isso ali é o achar? Não Ali parece onde eles estão revivendo Ah, peguei uma armadura Como é que eu vou atravessar Essas coisinhas agora Ah, agora apareceu a chave Será que eu abro tudo com essa chave Ou se eu abro uma? Tá, abro tudo Ah, era fake Tá, vamos ali Olha, tem uma escadinha Para eu passar Tá, eu peguei mais alguma coisa Ai, não me engano Ah, sério? Ah, ali tem uma passagem Tá, era passagemzinhas fake Para enganar o bobo Que era eu Escadinha Tá, acertei Estágio 6, vamos lá Estágio 6 do nosso Arquistas Ring Do Nintendinho Nosso Nintendo 8-bits Ópa, chegamos nos Walking Dead da vida ali Ó, tem um ali embaixo Me esperando Já estou metendo flash Aqui Tá, aqui eu não passo Tem uma moeba pulando ali E umas caveirinhas Ah, caramba Peguei mais um É um cetro mágico Alguma coisa assim Ah, que isso? Um teletransporte Se fizeram, sei lá Isso aí não me adianta nada Eu tomei dano, poxa Carola Esse aqui é o que dá As bolinhas de fogo, né? Tá, show Esse aqui é o último Atravessas paredes Joguei Ah, tem aquela porca ali Show Vamos ver mais um telhizinho Ah, sempre isso Show Eu não achei chave agora Como é que eu vou fazer? Deixa eu passar aqui O que eu faço agora, tia? Ó, ele dá aquelas piscadinhas Mas não faz nada Não tem chave O que eu tenho? Ah, ah, sério? Tá, depois que eu Que eu gastei Minhas bagulho à toa Aparece a chavezinha Eu acho que a chavezinha Agora eu to Começando a entender Quando tem aqueles buraquinhos pretos ali Quando terminam de matar Os bonequinhos Todos os da fase Aí aparece a chavezinha Beleza, agora estágio 7 Vamos ver Até onde a gente consegue ir, pessoal O Arquistas Ring Se você nunca jogou Parabéns Eu também não Tô jogando agora Agora tá vindo as minhoquinhas Ah, tem Ah, o esqueletinho Ah, não sei vergonha Acho que aquele esqueletinho Tá só se fazendo de morto Ah, fala sério É que aguentar agora o esqueletinho Que se faz de morto Ah, esse raiozinho mata geral Ah, já matei todo mundo Então eu posso Pegar esse tenzinho A reveria aqui Vamos desde a primeira Vamos ver se dá tempo Ah, droga Bem na hora que eu pegar sumiu Bom, esse aqui agora Tá inútil Agora vamos passar nas portinhas Aqui e vamos passar Pro próximo nível Show Nível 8 Será que chegamos até o 10 Pelo menos Ah, vai lá Cavaleirinha Ah, esse aqui Ah, tem o Sem ideologia política Estamos enfrentando o Lula Pegar essa poção Recuperar a vidinha Show de bola Vamos enfrentar a Lurinha Ah, caramba Ah, droga Ah, beleza Ah, beleza Vai Lulinha Matar os morceguinhos Ah, caramba Pegar um cedrinho de fogo E daí eu posso fazer isso aqui E daí eu posso fazer isso aqui Ele atravessa as paredes Agora Um monte de setor Peguei um escudo Uma armadura Ah, mais um escudo Ah, agora estamos fero Estamos recheado de poder Estamos com bastante vida Armadura e escudo Agora a gente aguenta bem os danos Estágio 9 Estou com as flechinhas de novo, né Vou pegar esse cedrinho de fogo aqui E daí como eu atravesso as paredes Eu não me incomodo Que esses escorpiãozinhos Atacem de longe Vai aqui, tio Show, tem uma Uma bactéria Ah, ela eu não mato Matei o escorpião Tá, aquela bactéria ali Seja lá o que for Eu não consigo matar Escorpiãozinho Vai na luta Vai na paz Vai na paz Será que eu vejo ali? Ai, caramba Tá Já vi Não é pra ir Ah, sai pra lá Ah, veio Chavezinha Ah, tem uma bactéria lá em cima Ué Vai pra abrir caminho? Acho que tem algum caminho que é fake Ah, está aqui, ó Vai Cadê o caminho? Ah, tá aqui Ah, sabe? Ah, beleza Estágio 10 Conseguimos chegar no estágio 10 Conseguimos chegar no estágio 10 Cadê meu mano aqui? Ah, está ali Bolinha de fogo Bolinha de fogo Beleza Melhor pra encaminhar os adversários Daqui a pouco vem a minha chavezinha Ah, caramba Ah, corre Corre Opa, está ali Algo, ô caramba Algo 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 errado não está certo Se não tem que ver a chave já Ainda não Está faltando alguém para matar Nossa Ah, tem um monte de cabelinha aqui embaixo Show Agora já deve ter a chavezinha Não tem mais quem matar Se tem aquela Estreia aquela bola Será que ela me mata direto? Show Peguei a chave Eu não consigo matar ela Ah, sabe Ah, não vamos não Vamos nem arriscar Estágio 11 Arquistas Ring Do Nintendinho Nosso Nintendo 8-bits Cadê eu? Eu não sei o que esse centro fez Ah, caramba Para Ah, caramba Sai daí 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 Nossa Mesmo com armadura Escuro Escuro Escudo Eu tomei dano A revirir Agora vamos Pegar Aqui eu peguei um Um punho Com elmo Bom, estou com armadura completa Também dizer Mesmo assim Não Mesmo assim Não resisto Alguns ataques Vamos ver O que eu pego de item Ah, mas está aumentando A quantidade Ah, caramba Sai daí A quantidade de itens Que eu posso carregar Também está aumentando Aos pouquinhos Agora tem 5 6 Ah, caramba Ah, bode de fogo Show Ah, peguei a chavezinha Show de bola Ah, tá Mas onde é que é a saída Deve ter alguma árvore Que é fake Deve ter alguma árvorezinha Que eu consigo atravessar Ah, era árvore diferente Deve só ter olhado Se eu prestasse atenção Nem tem mais os itenzinhos Bom Deixa quieto Na reserva aqui Será que tem diferença Será que eu vou voltar Estágio 12 Vamos lá Estamos indo Estamos indo Vamos pegar Esse aqui Ele dá um dano direto Em todo mundo Beleza E esse aqui Eu não sei o que faz Então eu vou ficar com Esse aqui Que joga as bolinhas de fogo Olha, está vindo um anjinho Bem rápido Está vindo um monstrinho rosa Show Vai pro saco Vai pro saco também Mais itenzinho melhor Ah, ele tem O itenzinho vai esperar a chave Ah, a chavezinha já veio Estou arranjando agora Estou aprendendo Show Mais um andar Vamos lá Estágio 13 Estágio 13 Vamos embora Vamos embora Até o dia 10 Vamos indo Enquanto já jogo Vamos jogando Ah, caramba Ah, caramba Caramba, caramba, caramba Aí Ah, cesan Olha, tem uns monstrim Ele que são Feio os Ah, beleza Aqui os monstrim Vai o anjinho E a chave já está disponível Podia ter um botão que corre Para não perder aquela bolsinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Corre Já sumiu Não, perdi Um itenzinho Mas peguei uma chavezinha E não Morremos Show Vamos lá Arquistas Ring Mais uma vez falando Do nosso Nintendinho Nos jogos aleatórios Essa é a segunda Gameplay A primeira Primeira Gameplay De jogos aleatórios Eu joguei O Atomic Robokid Robokid Ah, como que era o nome Do Mega Drive A cavelinha Está piscando Aqui Será que ela volta Já Ah, caramba Ah, tem duas cavelinhas Só para me incomodar A chavezinha já está disponível Vamos ali pegar a chavezinha Bem no meio da sala E a saídinha Tem duas saídas Ah, mas eu tenho meu escudo Show Eu vou fugir Não vou nem enfrentar Essas cavelinhas Estágio 15 Cada fasezinha Vai ficando mais complexo Show Acabou os meus cetros Agora Só tem para reviver Morre monstrinho Olha, apalhou Opa, opa, opa Ah, caramba Preciso de um cetro De poder Vou ter que matar Um desses monstros Também Para poder ganhar Uma sacolinha Para poder vir um cetrinho Para poder matar Aquela sombrinha Ah, não vai morrer Nossa Sacanagem Cadê o voadorzinho É um dragão Ah, um dragão Aquela sombrinha Eu tenho que matar esse aqui Acho que se eu matar Esse voador ali Eu consigo Ah, não consigo Como é que eu vou matar Esse bicho agora Se eu não tenho Nenhum cetro Não tenho mais nenhum poder Se eu tenho vida Ah, esse dragãozinho É Vira para cá Ah, morri Ah, esse dragãozinho Eu não tenho nenhum cetro Não tenho nada Para enfrentar ele E também não tenho Só aquela sombrinha Mas aquela sombra No ataque Parece que passa direto Ó Ele não está tomando dano Tá, eu estou mudando Ai Ah, estou enfrentando Agora me dei Lota Enfrentando os adversários Que eu não consigo dar dano Ah, fala certo Pedia vir a chavezinha Poxa vida Gastei a toa Meus sabrezinhos Meus bagulho Ah, pode Daí Lota Vou tentar matar Esse dragãozinho De novo Ah Foi Apareceu a chave Eu ganhei uma capa Aí Ó, agora foi Ficou bonito Não posso morrer Fala sério Te dá espaço De passar De passar De passar Se não Me atrapalha Me mata Me morre Ah Tá bom Falando os prazos Que o dano Dano é pouco Não dá para atravessar Oi Ah, esse veio aí Ficou muito complicado Ah, vai tomar dano aqui também Ah, os danos obrigatórios Beleza Estágio 16 Vamos indo Ah, estou no deserto Agora não tem mais nada Peguei um Ah, para de ver Tinha Peguei um Uma marretinha ali Que é Um cetro Ah, o cetro de fogo Ah, ainda bem Ah, estou meio dando Ih, está vindo um fantasma Ah, o fantasma não me deu nada Tocou um Um bagulinho de vidro Vamos pegar o cetro de fogo Ah, podia vir uma garrafinha agora Ah, caramba Ah, tá Vamos achar o caminho Deve ser por aqui A arvorezinha diferente Ela tem o tronco mais fino Deve ser essa aqui Show Ah, cadê o tronquinho diferente Vamos matar geral essa galera aqui Show Rapaz Você foi o descovoador Aí Peguei a mãe da SES Tá, agora só Tá Azar aqui Peguei Ah, peguei Ah, droga Onde é que é a saída Ah, ele é para o círculo Show Ah, levanta Estágio 17 Vamos lá Arquistas Ring Vamos ver Tentar ir pelo menos até o 20 Ah, meu Deus Tem as Amoeba Será que esse aqui afeta a Amoeba? Ah, moleque Caramba, reviveu a Amoeba Ah, caramba Sai, sai, sai Vai morrer Ah, estou com o de fogo Ah, esse aqui Ah, beleza O de fogo é a salvação Ele atravessa as arvores Ih, tem umas arvores de pedra Opa, a chavezinha já está indo com o nível Beleza Estou sem vidas aqui nesse continue Devo ter bastante continues me esperando Caso eu morra Vamos lá Vamos agora para o Acho que é o 17 Que a gente está indo agora Pessoalzinho 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 do canal Não se esqueçam de deixar o likezinho Muito importante Se você está curtindo o videozinho Dos jogos aleatórios Do Nintendinho Nosso Nintendo 8-bits Estágio 18 Está fechado 20 pelo menos Tem uns bagulhinhos aqui Tem umas bolhas Ah, que tremenda Tem um duende verde Esse fim de morto só Morrer não morre muito bem morto Vamos focar nas bolhas Que as bolhas do princípio somem Ainda não veio achar Ah, tem mais uma bolha ali Deve ser ela Ai, caramba Cai daí Esses aí são os fins de morto Eu vou despistar eles Foi Estágio 19 Vamos lá Quase no nosso objetivo Que é o estágio 20 Hum, é mesmo Cadê eu? Ah, tem um cantinho Beleza Ah, tá Aqui é onde eu pego a chave Agora eu vou entrar aqui E enfrentar essa monstralhada Está ficando cumprida as fases Aqui, olha Passo Passo nada Ah, aquela caveirinha ali Ah, passei reto Beleza Ah, está meio dano na bolha Tem uma bolha ali E uma caveirinha Ah Tomando dano na armadura Peguei Ah, sertão de fogo, moleque Como é que eu vou Ah, vou ser obrigado a pegar o sertão de fogo Sobe, cabelinho Ah, você não quer subir? Está com medinho? Toma Agora não tem ruim Show de bola Agora eu vou poder ir pegar Minha chavezinha Expecial Abri as portinhas Fazer a volta Eita, mano Fazer a voltinha E finalizar o estágio 19 Indo para o 20 Peguei um atalho Um atalho, gente, dá a volta E passamos para o estágio 20 Estágio 20, vamos lá Beleza Opa, pegou isso aqui Ah, caramba Nossa, o dano foi rapidinho Bolinha de fogo, bolinha de fogo Beleza Cabelinha, cabelinha 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 aqui embaixo Como é que eu saio daqui agora Tem dois pontinhos de vidro Tem que achar Ah, a chavezinha já está na mão Show Estágio 20 foi tranquilo Ainda bem que tinha bolinha de fogo Tem que derrotar essas cabelinhas para elas não ficarem incomodando Estágio 21 Mas O estágio 21 em diante Fica para o próximo vídeo Se vocês assim quiserem Certo, pessoal É claro Continua, continua Tá legal Eu sigo o baile Certo, pessoal Deixa o likezinho E se inscreve no canal Tá bom Já mostrou o jogo Não precisa mais Deixa o likezinho E manda assim, ó Bom jogo Próximo Manda uma sugestão Sugestão de Master System Sugestão de Super Nintendo Certo Deixa aquele likezinho Muito importante Dá aquela força Não se inscreve Por favor Se inscreve no Aula do História da Web 3.0 Tem bastante conteúdo bacana Coisas que vocês vão usar Que os filhos de vocês podem usar Que os parentes de vocês podem usar Bem bacana Conhecimento nunca é demais Certo Eu procuro falar de um jeito fácil Divertido Sim E um pouquinho De pouquinho em pouquinho Para não ficar saturado na cabeça de vocês Muito obrigado pela atenção E até a próxima E até a próxima